Vamos voltar a falar sobre a prisão de uma mulher que fingia ser babá para cometer crimes. Igor Damasceno conversou com o delegado, tem mais informações. Igor, tá lá ao vivo? Tá lá ao vivo. Igor, boa tarde pra você. Oi, Glaucia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal Local. É isso mesmo, eu falo aqui do Lago Sul, na décima delegacia de polícia. Foram quase dois meses de investigação até os policiais conseguirem prender o homem que invadiu essa residência aqui no Lago Sul. Ele tem 48 anos, ao delegado ele preferiu ficar calado, não deu nenhuma informação, também não assumiu a autoria do crime. Mas depois de um grande trabalho investigativo, os policiais conseguiram chegar até a namorada dele. E de acordo com as investigações, a namorada dele é a babá que trabalhava nessa residência. É uma mulher de 42 anos e ela teria passado a senha do alarme e também a chave da casa para que ele entrasse sem problema nenhum e render as pessoas que estavam lá dentro. Sobre esse assunto eu vou falar agora ao vivo com o delegado que está à frente das investigações, doutor Paulo Faião. Doutor, muito obrigado por receber a gente aqui no nosso Jornal Local. Então realmente essa mulher, ela está envolvida, ela trabalhava lá na casa e está envolvida nesse roubo, é isso? Isso, perfeitamente. Vem pra cá, vem pra cá comigo, a gente teve um probleminha no áudio lá, mas mais cedo a gente também gravou com o delegado. Não tem aí, Raíssa, uma entrevista gravada com o delegado? Solta essa entrevista pra gente aí. Dá pra rodar? Não, só a sonora, só a sonora. É, só a sonora dele. Bota pra mim aí. Assim, desde o início, do momento que nós analisamos as imagens das câmeras de segurança do local, nós percebemos que o indivíduo não teve muita facilidade pra entrar na residência e render as vítimas. Então isso já nos chamou a atenção, né, e foi um indicativo de que alguém próximo da família teria prestado auxílio material aí pra consecução desse crime. A partir dessas imagens e provas técnicas que foram produzidas, nós conseguimos chegar a esse autor de 48 anos, né, e a partir daí nós conseguimos encontrar uma vinculação entre ele e essa funcionária da residência, que já estava lá há oito anos, né, trabalhando como babá da neta da proprietária da residência. Ele fez uso do direito constitucional dele de permanecer em silêncio, né, já ela confirmou sim a sua participação no crime e esclareceu que efetivamente teria prestado esse auxílio material aí pra prática do crime. Eles vão responder por roubo majorado, né, pela restrição da liberdade das vítimas e concurso de pessoas. E podem ter uma pena aí de até 15 anos de prisão. Você viu aí, né, que a gente teve um problema com o Igor, mas tá aí as informações, então, com o delegado. Aliás, muito obrigada por atender nossa equipe, viu, delegado? Muito obrigada. E olha só, gente, vocês viram aí, né, ela trabalhava na casa, não é, com babá, né, fingia ser babá, e claro, ficava ali dentro daquela residência de olheira, né, de olheira pra poder avisar pro parceiro pra cometer os crimes. Inclusive, igual o Igor disse aí agora há pouco, passando senhas pra ele, pra poder ter acesso a essa casa aí no Lago Sul. Dois meses de investigação, pelo menos, pelo menos, nesse caso aí, não é? E ainda bem que a polícia chegou nos dois, né, caiu a casinha pra esses dois aí. Raíssa, avisa aí, Igor lá, que se por acaso tiver mais informações, a gente conseguir restabelecer o contato lá com o link, é só ele chamar aqui que a gente entra de novo, tá bom?